Curiosidade sobre Coraline, enquanto eu transformo esse desenho aqui dela em estilo Flair, que eu gosto bastante. Então, o aplicativo que eu vou usar é o Ibis Paint. Aqui terão curiosidades sobre o filme barra origem da Coraline. E a gente vai começar, gente. Vamos começar. Primeira coisa que eu vou começar é pelo cabelo dela. E aqui eu vou escolher essa tonalidade de azul. E começando a falar pra vocês, a primeira curiosidade sobre a Coraline é que no período que passa o filme, a Coraline só tinha 11 anos. Ela era bem pequena, né, gente? Eu acho que quando a gente descobre que ela tem só 11 anos, faz muito mais sentido algumas reações dela. Principalmente como ela fazia pra tentar chamar os pais, a atenção dos pais dela. Era de uma maneira... Eu sempre achei quando eu assistia uma maneira muito infantil. E ela era só uma criança de 11 anos. Então fazia muito sentido o jeito que ela fazia. Aquela cena que acaba acabando a energia em casa, sabe? E, enfim... Coraline tinha 11 anos na época do filme. E atualmente ela estaria entre 25 a 30 anos. Se eu não me engano, ela teria exatamente 25 anos no ano de 2024. Outra curiosidade sobre o filme da Coraline é que esse filme levou 4 anos pra ser produzido. Tudo foi muito bem pensado. Todas as expressões. E é um filme tão... É tão detalhado. Ele foi tão produzido de forma... Tudo se encaixa. Que nada no filme é por acaso. Não é à toa que hoje em dia tem centenas de teorias sobre esse filme, gente. Porque eles deixaram muitas pontas soltas. E eu acredito que era justamente pra criar essa sensação que a gente tem. Que tem alguma coisa muito errada. Mesmo o filme terminando bem. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Mas eu acredito que todo mundo se sente assim depois de assistir Coraline. Tá, ok. Ela conseguiu se livrar da Bela Dama. Tudo terminou muito bem. Mas... Pera. Eu sinto que tem alguma coisa errada, sabe? Dá muito, muito, muito essa sensação. Eu vim aqui, gente. E vou completar toda essa parte aqui do cabelinho dela depois de ter contornado. Esse estilo flex pra deixar o desenho mais simples possível. Então, eu pego os elementos mais essenciais pra gente bater o olho e falar... Ok. É a Coraline. Mas de uma maneira bem minimalista. Outra curiosidade é que foi produzido à mão mais de 15 mil expressões. E só da Coraline era mais de 6 mil expressões. Só da nossa protagonista. Então, como eu falei pra vocês, esse tipo de animação da Coraline é o estilo stop motion. Então, ele é muito difícil de ser produzido. Leva muito tempo pra ser feito. A cada um minuto de filme, levou uma semana pra ser feita. Então, gente, olha. Essa produção é, tipo, sensacional. E tudo muito, muito, muito trabalhoso. Vou vim aqui e vou fazer essa parte da orelha também. E essa parte de cima da Coraline já tá pronta. Agora, a gente vai pra parte de baixo. Tem uma teoria bem forte que fala que a Coraline nunca conseguiu sair lá do mundo da Bela Dama. E, gente, pra vocês, pode ser uma teoria. Eu realmente acredito que o final de Coraline não foi um final tão bom assim. Na verdade, tem vários sinais de que ela não saiu daquele mundo. E eu vou apresentar aqui pra vocês alguns. A primeira dela é que os pais da Coraline mudaram completamente o comportamento deles. Mas o estranho disso tudo é que eles não se lembravam que eles foram pegos. Nem do que a Coraline passou pra salvar eles. Então, por que que eles mudaram a atitude, sabe? Por que que o comportamento deles mudaram do nada? Não faz o menor sentido. Agora, se eles tivessem testemunhado, talvez passado por toda aquela aventura junto com a Coraline, isso poderia ter aumentado a ligação deles. E os pais falaram, não, estou disposto realmente a me dedicar à minha filha. Mas não aconteceu isso. E, do nada, o comportamento deles simplesmente mudaram. E não faz o menor sentido ter mudado, infelizmente. A gente queria muito que os pais dela se comportassem daquela forma. Mas, se vocês pararem pra perceber, ela se comporta, no caso, os pais dela se comportam muito como os pais dela do outro mundo nas primeiras vezes que a Coraline passa. Então, gente, devastador essa teoria. O segundo sinal que a Coraline também nunca saiu daquele mundo foi que o gato, no finalzinho do filme, se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão perceber que ele passa por trás de uma placa e não aparece do outro lado. Só que, se vocês olharem, tem uma cena lá do filme que ele explica pra Coraline que ele consegue aparecer e desaparecer. Mas, esse tipo de habilidade, ele só tinha no outro mundo. No mundo real, ele não podia fazer essas coisas. E vocês se lembram do que eu falei pra vocês? Que Coraline foi muito bem pensado e nada estava ali por acaso? Tudo fazia sentido? Pois bem, gente, se vocês olharem bem, não faz muito sentido eles enfatizar o gato, passar por trás da placa e ter, sei lá, sido um erro de roteiro. Não faz o menor sentido. Se ele passou por trás da placa e desapareceu, bom, ele tem a mesma habilidade que ele tinha no outro mundo. Mas, ele disse pra Coraline que ele não podia fazer essas coisas no mundo real. E ele fez. Então, ou ele mentiu pra Coraline, e pode fazer isso no mundo real também, Ou, a Coraline não está no mundo real. Ela só está numa outra camada do mundo da Bela Dama. Mas, tem uma teoria sobre isso também. Porque, quando a Coraline volta pra casa, ela atravessa e vai pro outro mundo, e depois ela quer voltar pro mundo dela, ela não sai. Ela vai pro quarto, dorme e acorda naquele outro mundo, onde os pais dela são normais. Talvez, aquela partezinha quando ela acordou e ela achou que ela tinha voltado pro mundo dela, com a mãe que não tem botões nos olhos, não seja, na verdade, o mundo dela. E sim, apenas a ilusão mais feita de um outro mundo da Bela Dama. Não sei se deu pra entender, mas, basicamente, consiste essa teoria de que a Coraline nunca voltou pro mundo dela desde que ela passou pela primeira vez pela portinha. Apenas passou de novo pra um outro mundo dentro do mundo, sabe? Isso torna tudo muito traumatizante. Outra coisa é que Coraline foi inspirada em um livro, e sim, tem um livro, e tem diferença entre o filme e o livro. Então, se você gosta muito do filme, leia o livro, que você vai gostar de ver essa diferença. E, partindo também da parte do livro, o nome da Coraline não era pra ser Coraline, e sim, Caroline. Mas, por causa de um erro de digitação, acabou sendo Coraline. E o autor gostou de Coraline, então ficou sendo Coraline. Outra curiosidade é que o filme inteiro foi gravado duas vezes pra experiência 3D. E a última curiosidade também é que no poço que tem na Coraline, nada mais é do que uma janela do outro mundo. Então, quando a Coraline jogou aquela chave, ela não jogou a chave, tipo, se livrando. Ela apenas jogou na janela, que era uma janela que daria pro outro mundo. Mas é isso. Essa aqui é a Coraline, transformada em desenho estilo minimalista, como vocês podem ver. Tem as características dela, mas de uma forma bem simplificada. Comenta aqui mais curiosidades, se você souber sobre Coraline. Se inscreva no canal, tá tendo vídeo todos os dias aqui. E vem curtir comigo, Lully Win, com bastante curiosidade, histórias, que eu estou fazendo com vocês, e transformando o personagem em uma versão de terror. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.